E a torcida do Botafogo canta uma música, ei, você é aí, o bota vai subir, o bota vai subir? Restante, vocês comentem aqui embaixo como é o restante desta canção. E aconteceu o que lá no Brinco de Ouro da Princesa? O Vasco perdeu outra partida na Série B. 1 para a equipe do Guarani, 0 para o Vasco da Gama. E o detalhe, o Cruz Maltino ali com doses de, olha aquelas doses bem fortes, né? O Vasco estava com pênalti a seu favor, o Cano, grande ídolo da torcida Cruz Maltina, perdeu a penalidade. E no lance seguinte, o Guarani fez 1 a 0 e a equipe campineira está na briga pelo acesso, está com 52 pontos a 7 pontos atrás do Botafogo. O Vasco está a 12 pontos atrás do Botafogo, 12 pontos. E aquele meme, né, que todo mundo fala aí, que é bem conhecido, né, de que o Vasco não pode nunca ficar atrás desse time no Botafogo. Realmente, para o Vasco passar o Botafogo na Série B, precisa acontecer uma coisa muito improvável. Que o Cruz Maltino vença as suas últimas 5 partidas e que o Botafogo não vença mais nenhum jogo. Se isso acontecer, o Vasco ultrapassará o Botafogo na tábua de classificação. Se isso não acontecer, nós iremos ficar na frente desta equipe. Peço para você que está aqui agora, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos de WhatsApp. Esse é um vídeo alternativo aqui no canal que eu quis gravar para vocês aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre alguns pontos. Domingo, o torcedor botafoguense já fez a sua parte para a partida contra o Vasco da Gama. Os mil ingressos colocados à venda para o torcedor botafoguense, eles foram totalmente comprados e nós não temos, por hora, uma possibilidade de comprarmos mais ingressos. Ingressos 5% da capacidade, sendo que a possibilidade seria de 10%. Então, daria um público provável de 2 mil pessoas. Porém, o Vasco colocou apenas mil ingressos à disposição. E esse jogo, com esse resultado do Vasco, passou a ser uma partida de vida ou morte ou totalmente entrega para o nosso rival. Porém, eles vão querer ganhar da gente. É um clássico, nós estamos aqui por cima da carne seca, os torcedores deles estão aqui conosco e eles vão querer ganhar essa partida. E para a gente, é mais um jogo na Série B. Precisamos, claro, vencer esse jogo para o acesso ficar muito próximo. Porém, uma derrota ou um empate não vai atrapalhar em nada as nossas possibilidades na competição. Porque nós teremos ainda outros 4 jogos para conseguirmos os nossos 4 pontos, 5 pontos no máximo que faltam para a gente conseguir o acesso. Então, quem entra pressionado nesta partida é o Vasco. O Vasco tem que jogar a peleja da vida deles. O Botafogo é, sim, uma partida importante para a gente conseguir a vitória. Temos tudo para vencer o Vasco lá em São Januário. Até mesmo porque eu acho que a exceção de uma marcação pressão que o Botafogo não faz tanto ali, que talvez pudesse ser o mapa da mina para vencer o Vasco. O Botafogo é bem fechadinho e o Vasco dá muitos espaços. E o Botafogo, com uma transição um pouco mais rápida, poderá alcançar a sua vitória fazendo um jogo como este. E tem tudo para conseguir vencer. E se acontecer a vitória, eu não sei o que pode acontecer em São Januário. Em relação aos torcedores botafoguenses que estarão lá e também a todo ambiente. Então, assim, quem for ao estádio vá de uma maneira precavida, vá de uma maneira sabendo que se o Botafogo vencer o jogo pode acontecer alguns fatos, não sei se direcionados aos torcedores botafoguenses ou não. Mas é uma partida que ganhou um caráter muito mais tenso. Para o Vasco é jogar as suas últimas chances, por quê? Agora o Cruz Maltino está com 47 pontos. Vencendo todos os jogos, chegará a 62. O Botafogo tem 59, o Curitiba tem 61. Essas duas equipes, o Botafogo com uma vitória e o Curitiba com um empate, já chegam naquela pontuação máxima que o Vasco pode alcançar. O Havaí, com mais duas vitórias, alcançará 62 pontos. O Goiás, que está na quarta posição com 54, precisa de mais 8 pontos. Então, assim, a situação do Vasco é praticamente de adeus para qualquer possibilidade de um acesso. Mas eles vão encarar esse jogo com o Botafogo como uma final de Copa do Mundo e eles vão aceitar de maneira alguma perder essa partida para a gente. O jogo é no Rio, o jogo é um clássico tradicional. O Botafogo venceu bem o Vasco no primeiro turno, lá no estádio Newton Santos, nas primeiras partidas do Enderson Moreira, à frente do Glorioso. Era ali o jogo confronto direto com o Lisca doido. E agora a situação tem esse caráter especial do Botafogo enfrentar o Vasco dentro de São Januário e podendo matar o seu rival de vez, porque o Botafogo chegaria a 62 pontos e a pontuação máxima do Vasco seria 59. E aí, meus amigos, só se acontecesse um milagre, daqueles milagres, bem milagres, que com 59 pontos uma equipe subiria para a Série A. Mas a expectativa é que o Botafogo tem que saber jogar esse jogo. É uma partida em que a pressão é todinha do Vasco. O Botafogo não tem pressão, um ponto, a gente chega a 60, é um empate ali dentro de São Januário. A gente mata eles também com empate. Eles têm a obrigação total de vitória. E o Botafogo tem que jogar esse jogo como uma outra partida decisiva. Se a gente vencer, o acesso está praticamente sacramentado na partida contra a Ponte Preta. Isso poderá acontecer dentro do nosso giro de notícias com análise da rodada. Irei falar sobre isso. Mas é esse ponto que é o mais importante. O Botafogo, que era patinho feio, agora virou o Sidney, né? E eu quero saber, assim, aqueles amigos da imprensa, né? Que estavam empolgados com o Dinizismo. O Diniz virou o maior técnico do mundo algumas rodadas. Por causa da arrancada do Vasco, o melhor futebol da Série B. E parou. Virou o futebol do Fernando Diniz. Que chega ali no ápice, estaciona e cai. Esse é o futebol do Fernando Diniz. É um técnico subestimado no futebol brasileiro. Superestimado, perdão, no futebol brasileiro. É aquele profissional que todos elogiam, que todos valorizam. Mas ele não consegue entregar resultados. Sempre começa com um espetáculo e não ganha. Pode vencer domingo? Pode. É clássico. Tudo pode acontecer em São Januário. Então, assim, o torcedor do Botafogo tem que entender isso. Nós não vamos enfrentar qualquer adversário. Nós iremos enfrentar um adversário tradicional. Um grande clube do futebol brasileiro que é o Vasco. Que está num momento bem pior do que o nosso. Então, por isso o Botafogo tem boas chances de conseguir uma vitória. Mas caso não aconteça, a gente torce que isso de maneira nenhuma seja o ponto que o Botafogo vença e vença bem o nosso rival. Não é para o torcedor batafoguense e para o Botafogo entrar ali. Não, não, meu Deus. Perdemos para o Vasco. Ah, meu Deus. Não, é para acontecer isso, gente. Pelo amor de Deus. O único ponto que não pode acontecer no domingo é o desespero passar para o lado do Botafogo. Quem está desesperado é o Vasco. O Botafogo está naquela música. Eu estou tranquilão. Estou numa boa. Estou curtindo o batidão. É mais ou menos isso. O Botafogo está numa boa. Está tranquilão. Não é para entrar numa pilha enorme para entrar ali num processo de... Ai, meu Deus. Não sei o quê. Não. Vitória é importante. O empate também não está tão ruim. E se acontecer o revés, não é para a gente também entrar naquele desespero exagerado. Como acontece com alguns torcedores. É o resultado que tem que acontecer e o jogo que tem que acontecer. Mas que é legal ver o nosso rival nessa situação. Nosso rival que era tratado como o bambambam da Série B. E o bambambam da Série B deve ficar mais um ano na competição. Botafogo que era o patinho feio. O patinho feio está bem próximo de voltar à Série A. É isso, gente. Forte abraço. Fique com Deus. Estamos juntos. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Tem lá vídeo também no Botafogo no Coração com o Thiago Franklin. Valeu, gente. Hoje nós teremos só um vídeo. Amanhã teremos dois. Cheguei de viagem agora. Então, assim, estou cansado. Confesso para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. E fui. Valeu, galera. Tamo junto sempre.